Tem moradores aqui de Maringá reclamando da falta d'água lá pras bandas do Neibraga, né? Diz que tá um problema sério lá, principalmente nos finais de semana. A nossa equipe teve lá, o Faísca, né? Traz a reclamação dos moradores aqui na televisão. Exatamente, Beija-Flor. Direto então para o seu programa aqui do conjunto Neibraga em Maringá. Com relação aos telefonemas, Beija-Flor, dos moradores e principalmente comerciantes, né? E com razão reclamando com a ausência do abastecimento da água. Principalmente nos finais de semana é onde que a situação acaba se agravando. Propriamente dito, a ausência da água e também por outro lado, eles não estão informando, ou seja, enviando uma nota para vocês com relação, ô Vinícius, a ausência da água. Por exemplo, você tem um pet shop aqui no conjunto Neibraga, o que acaba prejudicando, porque tem animais que precisam de um banho, que é um banho com medicação, né? Exatamente. A gente fica constantemente na mão aqui, né? Estamos ali com o cachorro dentro da banheira, às vezes usando shampoo medicamentoso, precisa do enxágue ali no tempo certo e do nada a água acaba, né? Não tem dia, não tem hora, não tem aviso prévio. A gente sempre tá consultando no site, né? Para a gente poder se programar também. Tem dias aí da gente atender quase 40 cachorros ou mais e ter que sair naquela loucura de desmarcar cachorro, de correr atrás de outros dias para poder remarcar e prejuízo, né? Prejuízo porque a gente depende exclusivamente de água e energia para trabalhar aqui, né? A gente tá vendo aqui a imagem do cachorrinho aqui, beija-flor, agora no momento tem água. Mas raramente, né? Ou melhor dizendo, constantemente tem ausência aqui, acabam interrompendo o fornecimento de água. Final de semana também, sexta, sábado... Sexta e sábado, os dias que a gente mais tem movimento, também acaba a nossa água. E assim, eu tenho 14 protocolos de ligação lá desde o começo do ano até agora, né? Ligação na Sanepar. Ninguém sabe informar qual que é o motivo do desligamento. Fica passando um para o outro lá dentro, ninguém sabe resolver, não tem aviso de desligamento. E a gente acaba ficando na mão. E é esporádico, né? A gente nunca sabe quando vai acabar. Exatamente agora pode estar acabando a água e a gente ficar na mão mais uma vez, né? Pois é, por isso o objetivo da Band Maringá ir até o problema para a gente tentar, de certa forma, resolver. A própria Sanepar, a empresa, enviou uma nota dizendo assim, em relação ao abastecimento do Conjunto Neibraga, a Sanepar informa que o poço que atende o bairro sofreu uma avaria na última madrugada durante o furto de cabos de energia. E nesse momento, a manutenção do poço está em andamento e técnicos manobram, portanto, com a distribuição para abastecer a região agora no período da tarde do Conjunto Neibraga, podendo voltar o fornecimento para os moradores. É essa nota, portanto, beija-flor, que a empresa acabou enviando aqui para a nossa equipe de reportagem. Tomara que não aconteça aí, porque existe um detrimento, prejuízo para os moradores e pequenos comerciantes aqui do Conjunto Neibraga, no caso do Vinícius. Beija-flor. Pois é, é a Sanepar, beleza. A nota é uma maravilha, a nota bem feita, bem elaborada, coisa e tal, mas que resolva o problema dos moradores aí do Neibraga. Ninguém merece. Até porque a Sanepar, ela não dá moral para ninguém, viu? É, como se diz, não alivia para ninguém, né, Thalita? Só arranca o nosso couro. Então, vamos resolver o problema de falta d'água aí nessa região.